Você sabia que se você misturar leite em pó com manga, você faz um sorvete super saudável, fitness, e ainda consegue emagrecer? Vamos lá que eu vou te ensinar essa receita de hoje. A gente vai começar descascando uma manga inteira, e claro que eu vou aproveitar para comer essa casca aqui com sal, pessoal. Vocês gostam de manga com sal? Eu amo! E aqui a gente não desperdiça nada. Isso lembra muito a nossa infância, e eu confesso que eu amo. Descasca tudo muito bem aí, e vai reservando essa manga. Me conta aí, quantos quilos vocês estão pretendendo perder até o final desse ano? Eu quero chegar na casa dos 100 quilos. Para isso, eu preciso perder no total de 13 quilos, pessoal. Mas já perdi 4, hein? Estou com 109, eu pesei hoje, estou muito feliz. Continuo na minha jornada, e o apoio de vocês é fundamental. Então, comenta aqui, estou dentro, e quero saber quantos quilos vocês vão perder aí, nessa jornada comigo. Conforme você for cortando, corte em cubinhos menores, tá pessoal? Não precisa ser bem uniforme, não. É só cortar em pedacinhos pequenos mesmo. Vamos pegar todas as nossas manguinhas agora, e passar para um saquinho. Você vai enrolar bem esse saco, e dar um nó nele. Feito isso, nós vamos levar ao freezer, aquela parte mais congelante da sua geladeira, tá? E deixar lá por mais ou menos 3 horas. Vamos passar tudo para um mixer, mas se você não tiver um mixer, você consegue fazer também no liquidificador, certo? E aí, é só mixar ou liquidificar tudo por 3 minutos. Conforme você for liquidificando, vai acrescentando leite em pó aos poucos. Aqui eu vou acrescentar 100 gramas. Olha só como é que ele fica pastoso e delicioso, pessoal. Tá praticamente pronto. Vamos passar para uma combuquinha, para um copinho, para onde você preferir. Tá prontinho a nossa receita, pessoal. Sensacional. Olha só, geladinho. Hum! Gente, fica uma delícia. Nem dá para falar que isso aqui é fit, Miguel. Isso aí engana qualquer um, hein, Alex? Engana qualquer um, sensacional. Dá para você fazer aí de uma sobremesa, dá para você fazer para um lanchinho da tarde também, entre as refeições. É incrível. Acabou aquele sofrimento de ficar só comendo coisinha sem sabor, essas coisas, né? Não precisa mais ficar comendo coisa sem graça, pessoal. Dá para comer uns docinhos aí na dieta, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima e tchau!